E aí pessoal beleza vamos aqui mais um ensaio eu e Mariane e o Lucas aí atrás da câmera Jumando hoje o casal Leandro e Keyla o casal hoje deixou o local por nossa conta então escolheu esse belíssimo lugar aí na zona oeste do Rio de Janeiro Tá aqui esperando o pôr do sol, tenho certeza que vai dar várias imagens viradas Então ó, meu fiel escudeiro AK2000S A6300, 1875, Mariane tá ali ó Tô fazendo as fotinhas dela, o canetão dela, o casal, então espere aí porque eu acho que vai ter uma coisa mais legal Tô fazendo umas imagens focadas, já usei os parques lá atrás e agora tô só esperando o rio, o sol descer pra fazer os parques na água O sol galera morre na água aqui, então vai ser a coisa mais linda Quando bater no mar a gente vai espancar nas fotos e no vídeo, dá um like aí, fala se vocês gostaram Tamo junto, não esquece de seguir lá no canal, lá no Instagram Estúdio Imagem com dois M e o meu pessoal Flávio Egito, tamo junto, abraço Então, o casal tá ali em cima com a Mariane, mostra lá de lá O aparelho tá fazendo as fotos Daqui a pouco eu vou pegar o Spark, que tá aqui no chão E vou começar a fazer as imagens de o dono com eles Tá bonito, tá sol O lugar aqui comigo é meio homem, é Tá bom aí, Jacir, aí aí Dá jogada nela agora, Mariane Esse é um bacana Um, dois, três, desce um pouquinho mais Dá um beijinho nela agora Um pouquinho pra conseguir passar atrás de vocês, um pouquinho pra cá A gente não quer tirar esses negócios aí Ó, pra cá agora Aí, espera aí Juntinho gente, testa com testa Cara aí cara, vai mexer no braço dela, isso, tem que ter movimento Devagar, nada muito rápido não Espera Vai, continua Vai, continua Tá bom, só um braçadinho só agora Isso Vira um pouco pra cá, assim ó Ó, o corpo pra cá Assim, o cara fala Fala um pouco o leque, não fica muito tempo com o leque não Hora um pouco Tá bom, mas eu tô falando E o räamento É um ultimamente, tanto pat gebe É um ultimo que eu fiz passarinho, ó Dá um ultimo que eu fiz passarinho, ó Um ultimo tipo até As minutinhas Eu fiz uma ruada Praliga Vamos lá Ansão Olha, eu acho que faz trocar a lente, faz tudo com essa lente em onda, mas eu acho que retrata, hein? Olha que tá distraído, né? Vai aparecer aí, vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Fica agachado aí, pode ir, só indo pra ela, tá? Não, não, é aquele? É eu! Você vai olhar pra ele e vai seguir pra ele Passar ela por trás Por trás, por trás, você, não Por duas elas também, você vai ficar atrás dela, isso Gente, olha só Deixa eu ficar cedo Deixa eu ficar cedo, ó Deixa eu ficar cedo, pode ficar pra grana É mesmo Não que você esteja burro Não tá, né? É a posição da mão Carilho, 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 carilho Pode botar a mão, vai Isso Gente, sem sorrir agora, só olhando pra mim sério Isso Tá, olha só Não, não tem um flash aí não, mané? Não Só Só De frente um pro outro Um postadinho Só fica, só Coladinho Vem coladinho Teste a confiança Só, mais nada, gente Mais nada Vem pertinho nele, tá? Deixa eu ficar cedo aí Isso aí Deixa eu ficar cedo aí Fica assim Só quando eu falar para que vocês param, hein? Oi Deixa eu ficar cedo aí É Timo Calma Fica do jeito novo, fechado Fecha o jeito fechado Leandro falou que ela olha 1, 2, 3, olha pra ela Show Tá, olha só, agora é o seguinte Deixa eu mais a gente fazer O cheirinho é muito bom 1, 2, 3, vai Deixa ele ficar muito na cara dela não, entendeu? Na cara dele não Você é mais a esquerda Tá bom, tá bom, tá bom Afasta mais Dá dois passeios, valeu? Valeu Vai, vamos lá 1, 2, 3, vai Vai 2, 3, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Só o que é chão, só mais a gente não corta Daria Show Fala o seguinte agora Vem aqui Aqui na minha reta Ó De mão dada Vamos andar até lá na frente Ó, mas é Aí você se olha Sorrindo É, vou pegar bem do alto É, vai pegar do alto Mas é mais estratégia Vai, vai andando Fica mais fácil Show Segura aí agora Mesma coisa, tá, gente Andando Plena Serena Às vezes você olha pra ele sorrindo, tá? 1, 2, 3 Vai Bora, vai, bora Vem que vem Isso Olhando lá pro paisagem Lá pro lado Tal Pode ver Vamos ver Aqui já tá um pouco escuro pra mim Daqui a pouco vai melhorar Vai, até que a gente mata o alto Isso Continua Tá, mais, mais um pouco Isso Vou pegar o corpo inteiro agora Calma aí Dá a mão Ó, faz um carinho no rosto dele Isso 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 Doi Como que é? Vou pegar o corpo inteiro Vai, 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 vai Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá, vamos lá. Aqui o Leandro, amor, eu pergunto se a gente confia ali, eu não queria dizer, eu falei, o cara é tão bom, não vai ficar bom, não vai ficar bom, aí vocês chegaram ali, estão fora, aí quando a gente chegou aqui, eu falei, é mato mesmo. Muitos lugares que o pessoal vai e fala, ah gente, eu quero lá, porque você é conhecido, você chega lá, é uma porcaria, 300 copadas. Qual o poder? Tem um, só, tipo assim, só tem aquele foto, todo mundo posta foto, tem um lugar, a turma já pede aqui na internet, você chega lá, só tem aquele foto pra tirar foto. Depois que... Tem uma, né, tem, tem a pessoa que pode, tá, tem a sensação do mesmo aqui, ó, depois que a outra, tem a sensação do mesmo. Tá, olha só. Já amei, porque aquele lá sorriu muito. Ó, o resultado de piscina fica legal. Tá um azeite lá, hein? Cara, muito bom, muito bom, né? É o mochilé da câmera. Tá um azeite lá. Nossa, Mariane. Que fominha demais, né? Que isso, cara? Muito fominha. Ó, gente, ó. A pasta vai andar e se encontra, dá aquele abração e levanta ela. vai andar e se encontra. Espera. E esse aqui? Tirou sangue, tá? Por cima da roupa. Vai, um, dois, três, vai! Tá mudando. Isso. Fica aí, gente. Não tira o palo, não. Tira um com o outro. 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 Abraça. Tira um com o outro. Fica aí, gente. Juntos assim. Fica parado, só fica parado aqui Tá bom Peraí que o vento bate Peraí Ó, vou fazer aqui agora O sol tá se pondo Vou fazer os paguezinhos Já se prepara aí já Vai Vai, vou fazer aqui Vai, vou fazer aqui Pará aí, fica vendo o maio agora Fica aí Fica aí Já deu uma ventania Já deu uma ventania Fica aí Mais um pouquinho só Agora vou voltar pro outro lado Segura aí Pessoal, finalizamos o ensaio Finalizamos com esse visual aí lindo, maravilhoso Tô aqui com o casal Caquete com o Leandro Mariana acabou de fazer as fotos ali E aí, o que vocês acharam? Maravilhoso, muito top galera Super indico o cuidado que vocês têm com a gente Muito bom gente Super indico São os melhores pra mim E ó, contagem regressiva pro casamento Vai ficar lindo Aguarde Que vem é dia 18 Valeu, abraço Tchau 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 Tchau